Foi, começamos mais uma live aqui. E aí galera, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se tá tá rolando ali, tá rolando ali, já tem gente vendo a gente. E aí pessoal, boa noite, mais uma vez aqui com uma live da Escola Revolution. Eu sou o Ricardo Iamondi, tô aqui com a Thaís. E aí Thaís? Oi, oi gente! Thaís hoje vai dar um help aqui pra gente, a gente vai ter um papo com, finalmente, depois de três anos tentando, mais ou menos. Estamos aqui com o Fernando Pequê. E aí cara, tudo bem? Tudo bem, Iamondi, vamos falar contigo. Muito bom mesmo, cara. Demorou, mas rolou, hein? É por causa de vetor. Nem falo. Bom, então pessoal, a gente, na semana passada a gente conversou com o Gabriel. Ah, não esqueçam, né? Se vocês estiverem curtindo aí o vídeo, dá um joia, se inscrevam no nosso canal. A gente tá constantemente pondo material novo aí pra vocês. Isso aí. Tem várias coisas, workbox, gameplay art, as lives, enfim. Estamos em todo lugar aí. E a gente conversou com o Gabriel Soares, que é um cara que em breve vai estar aqui junto com o Pequê na Escola Revolution, né? Uma masterclass. E hoje a gente trouxe aí o Pequê pra conversar um pouquinho com ele. e trazer um pouco dessa experiência aí que ele tem de mercado, mercado nacional, mercado internacional. O cara faz de tudo aí, né, Pequê? É, mais ou menos. Mais ou menos? Não, não, não. Graças a Deus tem rolado bem. Tá, legal. Cara, acho que assim, talvez uma galera não conheça muito do seu trabalho. Então, se você quiser falar um pouquinho, aquela coisa um pouco clichê, mas assim, um pouco do seu começo, alguns lugares que você já trabalhou, o que você tem feito, pra pelo menos situar o pessoal, né, nesse contexto aí. Sim, então, eu vou começar pelo básico clichê que eu acho massa, que é lógico que eu sempre desenhei. Desde criança a gente acha que todo mundo desenha, né? Eu tenho, tem alguns amigos meus que estão tendo filho agora, e aí a gente percebe que toda criança desenha. Até ela começar a se comunicar com a escrita, né? Toda criança se, ela se, como é que é, ela se manifesta, né? Ela se comunica com o desenho, né? Então, meus pais, a minha mãe e meu pai, não tem nada, eles nunca trabalharam com arte nem nada, né? Eles trabalharam no Senai, a minha mãe foi, começou com auxiliar administrativa no Senai, e hoje são aposentados os dois, mas, e ela saiu como chefe de sessão do Senai, parte de orçamento e empenho, e meu pai começou com mensageiro, e saiu como diretor do departamento nacional do Senai. Então, eles trabalharam, minha mãe já trabalhou 14 anos, meu pai já trabalhou 42 anos no Senai. Caramba! Então, assim, a minha família não tem nada a ver com arte, né? Então, mas eles perceberam desde o início que eu tinha essa tendência a desenhar e tal, e aí, quando eu, assim, eu lembro de desenhar na minha infância, mas eu tive épocas que eu não desenhei nada. Então, assim, tem um amigo meu que chama Pablo, eu jogava bola na época, eu jogava muito bem bola, então eu tinha, eu entrei na vibe dele de jogar bola, e eu queria ser jogador de futebol uma época, então eu não desenhei nada, né? Jogava, jogava a bola o dia inteiro e tal, e aí eu voltei a desenhar quando eu era mais adolescente, e a partir daí eu não parei mais, assim, acho que era, nem adolescente, acho que quinta, sexta série, daí eu desenhei um pouco, parei um pouco, no final das contas, chegando quando eu estava perto de me formar, de entrar na faculdade, o meu irmão falou, eu sabia que eu gostava de desenhar, meu irmão me deu uma revista herói, eu não sei se vocês lembram dessa revista, isso é das antigas, cara, o pessoal mais novo não vai lembrar. O pessoal mais novo vai perguntar, o que é uma revista? Me deu essa revista, cara, e aí tinha, ele falou assim, ó, você que gosta de desenhar, tem aqui um anúncio do, já tinha um anúncio da fábrica de quadrinhos, era um desenho do Cariello, eu nunca vou me esquecer, é um desenho do Cariello, que era uma mulher e um cara pulando com, eu não sei se você lembra disso aí, Ramon, era um muro de concreto, assim, cara, eu me lembro bem desse desenho. Cara, esse desenho em particular eu não lembro, mas eu lembro dessa sessão. Ele está no álbum da fábrica, se não me engano, esse desenho aí. E daí ele falou da fábrica, e aí minha mãe falou, tá bom, você tem que entrar na faculdade, uma vez que você entrar na faculdade, você está livre para estudar desenho, entendeu? Porque, assim, cara, eu ouço um monte de gente falar na internet, podcast, essas coisas, e eu não vejo problema nenhum em sua família não entender isso aí, sabe? E eu também não vejo pejorativo nenhum em falar que a pessoa quer ser doutora ou não sei o que lá, sabe? Às vezes, a gente dessa área, a gente fala, não, a gente acaba colocando um termo pejorativo, sabe? E não é, cara, as profissões, elas são importantes, todas são importantes, e eu estava até falando com o Paulo Inês, com o Eduardo Vieira, o Sidney Merezes, um dia que a gente foi se encontrar, o Vidal na excesso, sabe? Aí eu estava comentando com eles que, se fosse para a humanidade, a nossa profissão, sabe, assim, está tudo bem. Ela é boa porque você alivia o estresse, é entretenimento, legal. Mas, cara, doutor é muito mais importante, se for pensar. Então, assim, eu não vejo nenhum motivo para... Assim, eu vejo a razão das pessoas se preocuparem mais com certas profissões, é isso que eu quero dizer. Agora, é óbvio, que se você tem vontade de fazer, você tem que correr atrás do que você tem vontade, foi exatamente o que eu fiz. E aí, minha mãe falou, tá, então você tem que entrar numa faculdade para estudar desenho. Daí eu entrei, daí eu estudei, o meu irmão é publicitário, é redator, né? Aí eu pensei, a coisa mais fácil, assim, porra, se não der certo com desenho, o meu irmão é redator, ele vai estar em algum emprego. Aí ele talvez me ajude a entrar, entendeu? Se não der certo. Mas aí acabou rolando, eu entrei na fábrica, estudei na fábrica durante a minha faculdade, foram quatro anos, eu estudava na fábrica de sábado, eu estudei na fábrica um ano, a fábrica virou quanta, daí eu estudei três anos na quanta. E aí, no meu último ano de quanta, eu fiz um monte de curso lá, eu fiz perspectiva ao Cariello, eu fiz anatomia, fiz quadrinhos um, quadrinhos dois, quadrinhos três, teve quadrinhos especial, que chamava um monte de artista para falar. Foi muito massa, assim. Você lembra disso aí? Eu não participei disso, mas eu lembro do pessoal falar na época. É, pô, foi massa. Eu conheci um monte de gente, conheci Laerte, conheci Fernando Gonzalez, portanto, foi massa, assim. É, foi bem legal. E aí, daí eu saí no meu último ano de quanta, eu entrei, eu consegui o meu primeiro trampo, que foi na MTV Brasil. E aí, entrei na MTV Brasil para fazer a Mega Liga na época. Entrou eu e um amigo meu, que se chama Jefferson Costa. Hoje ele é um quadrinista, fudidão, assim. E era eu, ele, o Pavão e o Tiago. Tiago Martins, Marco Pavão, eu e ele, eram nós quatro, assim. Eles já estavam lá, né? O Pavão e o Tiago já estavam lá, já estavam fazendo a Mega Liga. A gente entrou, eu não sei nem que temporada foi, mas a gente entrou já em andamento, assim. E lá eu tive contato com a parte de animação, que até então eu queria ser quadrinista. E aí eu conheci a animação, e aí eu comecei a estudar, fiquei três anos na MTV, aí juntei uma grana, fui estudar no Canadá, fiquei um ano na Van Arts, no Canadá, em Vancouver. Saí, voltei depois de um ano, passei por diversas agências aqui, passei por Daniel Messias, passei por TV Pinguim, Spray Filmes, até o Paraná Vetor. Ah, é 2D Lab, e aí eu fui para a Vetor. Aí trabalhei três anos na Vetor, saí da Vetor, eu fiquei um tempo de frila, e aí voltei, acho que em 2013, na Vetor, eu saí para fazer um curso fora também, que é um curso numa escola que chama Animation Collaborative, com o cara que é referência para muita gente aí, que chama Daiso Tsutsumi, né? Sim. E aí estudei com ele três meses lá, aí depois eu voltei para cá, o pessoal da Tecno, eu comecei a colocar coisas na internet, a gente fez aquele grupo For For Fun, lá eu, o Paulo, o Ivan, e o Luzi, e aí começamos a colocar coisas na internet, o pessoal da Tecno me chamou para ir para lá, e eu fiquei mais ou menos um ano na Tecno, e aí saí da Tecno, onde eu conheci o Tiago, o Tiago Rois, o Pedro Conte, Lucas Legos, o Dereck, o Hernan, o Vitor Hugo ainda estava na primeira semana que eu entrei, e daí saí de lá, saí de lá e fiquei de frila, e hoje eu estou de frila, eu saí em 2015, e hoje eu trabalho para, hoje eu trabalho como, eu trabalho como frila para diversos lugares, né? Então tem o pessoal, como acabei colocando coisas na internet, o pessoal vai atrás do trabalho que eles veem meu na internet, então eles já meio que vão atrás de um estilo, uma cara de trabalho que eu acho que eu acabei, né, amadurecendo durante o tempo, assim. Então, eu trabalhei para, sei lá, desde que eu saí, trabalhei para Moonbot, trabalhei para House of Cool, às vezes ainda faço coisa para eles, Real Effects, trabalhei para DreamWorks TV, porque a Real Effects e a DreamWorks TV é o mesmo contato que eu tive, que foi o pessoal da Headless lá. Eu fui numa convenção, conheci o pessoal lá, e aí, eu trabalhei para um estúdio francês que chama Super Monks, um estúdio canadense que ultimamente eu tenho trabalhado e chama Shed, eu e o Peu, Pedro Conte, enfim, tem, assim, essa parte de frila, ela é interessante, por quê? Ela é boa e ruim, ela é boa porque você consegue fazer um monte de coisa para bastante gente, ela é ruim porque às vezes o período é uma semana, pode virar um mês, pode virar seis meses, eu trabalhei no filme do Angry Birds, eu trabalhei durante dois meses, todo dia, é como se eu estivesse dentro do estúdio, porque todo dia tinha deles, todo dia daqui de casa, Skype, mostrava trabalho, vinha a revisão. Caramba. E agora eu estou na TFG, eu estou eu e o Peu lá, a gente está dividindo a direção de um projetinho, o Marco Furtado chamou a gente para ir para lá, e está sendo legal, cara. Então, é isso aí. A vida em dez minutos. Parou, respirou, pensou, olha só, tudo que eu já fiz, resume em dez minutos de conversa. Massa, legal para caramba. Uma coisa interessante, tudo isso que você falou aí, vamos agora destrinchar em algumas partes, é que, cara, você teve uns momentos que você teve meio que em uns polos, assim, quando você falou da fábrica de quadrinhos, eu também tive presente boa parte ali, cara, a fábrica foi um marco ali, nacional, depois com a questão da própria quanta, aí depois você falou o pessoal da Tecno Image, foi um outro ponto ali também, cara, que surgiu uma galera muito foda de trampo, assim, você falou a galera da Vetor, que é uma galera da mais antiga, mas que também tem um peso, tinha um peso forte, assim, e agora você falou da TFG, que está sendo um outro polo, assim, atualmente, de games, eles estão crescendo para caramba, né, e, cara, assim, o que é legal de ver é que, geralmente, nesses pontos, assim, nesses polos, você acaba conhecendo uma porrada de gente, de artista, né, cara, então, você acaba tendo essa experiência, que eu sei que muita gente que está vendo agora, está naquela coisa do sonho, pô, quero entrar nesse mercado, quero aprender, quero melhorar, né, quero atuar, e para você, acaba sendo um negócio, assim, já passou boa parte da sua vida, você em contato com maior galera, muito boa de arte, né. É, eu me sinto bem abençoado, viu, Ramon, até por conhecer você, por exemplo, a gente, trabalhamos juntos, né, a gente estava na TFG agora, sexta-feira, estava conversando com o Peu, e a gente percebe que o mercado é pequeno, cara, você for pensar, porque é a mesma galera, sempre, você acaba conhecendo todo mundo, sabe, e, assim, eu não acredito que todo mundo é santo, entendeu, isso eu não acredito, assim, eu de fato acho que todo mundo tem um pouquinho de, sabe, mas, assim, no final das contas, eles, todo mundo é bem receptivo, assim, sabe, aqui no Brasil, pelo menos, pelo menos todas as pessoas que eu conheci, tanto na Vetor, quanto na Tecno, quanto nos estúdios, TV Pinguim, 2D Lab, sabe, todas as pessoas, lógico que muitas delas, a gente acaba perdendo contato, mas, milimestre você encontra, entendeu, num evento você encontra, uma galera, você fala, porra, lembra daquele dia, tal, então, isso eu acho bem legal da nossa área, assim, é uma, apesar de estar crescendo, é pequeno ainda, você ouve falar dos mesmos nomes, sempre, sabe, então, isso é uma coisa boa, para quem também está querendo entrar, porque, sabe que, assim, dá para você conhecer bastante gente, entendeu, e as pessoas falam das pessoas. Com certeza, e a galera, geralmente, é bem receptiva, é o que você falou, às vezes tem um caso ou outro, mas, pelo menos, os lugares por onde eu passei, também, cara, sempre foi, foi bem massa, assim, esse contato, assim, meio que está, todo mundo está defendendo o seu, mas está todo mundo meio que no mesmo barco, né, não vai ajudando o outro ali, né, isso é massa para caramba. Essa, levando um pouquinho, saindo do mercado nacional, essas experiências para fora, que você teve, o Pedro Conte teve recentemente com a gente aí, e ele contou a experiência da Disney, enfim, foi um processo para ele, X, né, as experiências que você teve, quando você trabalhou dois meses no Angry Birds, ou quando você foi para fora, você, se a gente for comparar, não no sentido de melhor ou pior, mas, qual foi a sua experiência, assim, lá fora, já que daqui de dentro você já citou? Cara, quando eu fui estudar lá fora, eu senti uma, uma, sabe, uma estranheza dos alunos, mas é só de um cara, um cara não foi com a minha cara, só isso, o cara queria me ferrar, entendeu? Mas aí, a partir do momento, a gente um dia lá, discutiu tudo, e não se acertamos, eu sentava do lado do cara, eu coloquei a minha cadeira do outro lado da sala, e resolveu o problema, entendeu? Fiquei de posto com o maluco, eu não falava mais com ele. Mas, com relação a trabalho, pelo fato de eu estar remoto, eu não lido com bastante coisa que rola no estúdio, entendeu? Então, assim, para mim, tem sido bem vantajoso, assim, e na maior parte dos casos, eu não tenho o que reclamar honestamente, lógico que tem dias que você tem que fazer um Skype, a pessoa, é uma reunião como se fosse uma reunião em qualquer emprego, que tem aquele estresse e tudo, mas, no geral, assim, cara, rola bem, assim, para mim, sabe? o pessoal, normalmente, quando o pessoal vai atrás do seu trabalho, eles já, você já, vamos supor, você já entra com uma certa liberdade, pelo menos, já tem acontecido isso para mim, entendeu? Então, eles já sabem o que eles vão pegar, eles já sabem o que vão receber, então, você tem um jogo melhor, assim, sabe? Você, é diferente de você estar dentro, pelo menos, das experiências que eu tive dentro de um estúdio, é diferente, porque dentro do estúdio, você está resolvendo o problema o tempo inteiro, como o Freela, pelo menos, nas minhas últimas experiências, eu tenho uma função só para fazer, assim, ó, é isso que a gente quer que você faça o design disso, e disso, e disso, sabe? Do filme, ou você pode brincar com essa parte do filme aqui, que a gente quer que você brinque, entendeu? Então, para fora, pelo menos, eles são bem específicos, assim, e diretores, são vários diretores diferentes, assim, né? Então, certas pessoas te dão mais liberdade para criar, certas pessoas te dão menos, mas, no geral, assim, minha experiência é bem legal, cara, todas que eu tive, pelo menos. Nossa. Mas, assim, porque, foi uma escolha sua ficar aqui no Brasil, trabalhar aqui no Brasil, remotamente? Cara, olha, é bem louco isso, porque, assim, eu tenho tentado entrar em estúdio grande, mandar portfólio, e recruter, e falar com o recruter, e ir em convenção, eu tenho tentado isso há anos já, a primeira convenção que eu fui foi em 2010, são sete anos aí, indo em convenção, mostrando trabalho, e é engraçado isso, assim, isso também é uma coisa que eu acho legal falar para quem está começando, quem tem um sonho de ir para fora e trabalhar em estúdio grande, muitas vezes você é tão obcecado com o sonho, que você esquece tudo o que está acontecendo à sua volta, entendeu? Você acaba esquecendo um monte de oportunidade que acaba aparecendo para você, e você está com essa mira lá, e muitas vezes, se você abrir um pouco o olho, você começa a perceber que tem muito mercado, muito mercado, para fazer diversas coisas, eu acho que, assim, lógico, quem quer ir, tem que tentar ir, tu tem que ir em convenção, vai ter que camelar, mas, também tem essa outra porta, sabe, uma porta dos fundos que você acaba conseguindo trabalho, por outros estúdios que não são tão grandes, são menores, mas são trabalhos que às vezes te dão muito mais liberdade, entendeu? E, e assim, se você trabalha aqui no Brasil para fora, te pagam bem também, então, assim, eu acho que a gente tem que, eu não sei, pelo menos eu sou assim, eu sou um cara bem obsessivo muitas vezes, então, eu acabo ignorando tudo, e penso só em uma coisa, entendeu? E, de uns tempos para cá, por eu ter tentado tanto, 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 eu comecei a, de certa maneira, meu trabalho começou a mudar, e começou a aparecer cliente, porque eu estava tentando esse objetivo, começou a vir cliente de outros lugares, pedindo certos tipos de trabalho, que eu acho bem legal de fazer, então, assim, tem, tem, sabe, tem diversas possibilidades hoje em dia, diversas, quando a gente começou, provavelmente a gente deve lembrar, que eu não, não sabia, acho que não tinha tanto, assim, né, mesmo o trabalho remoto, não sei, eu posso estar falando merda, porque eu não estava também com essa, eu não trabalhava nessa área, mas, hoje tem muita, muita possibilidade, sabe? Sim, acho que sempre teve um pouco, assim, mas, cara, acho que, por mais que ainda, às vezes, é difícil de entrar, eu acho que, hoje, com o tanto de entretenimento que tem, acho que são muitas opções, né, é claro, a gente está numa época, por exemplo, nacionalmente, de falando, a gente tem uma certa recessão, as coisas vão mais devagar, mas, cara, acho que nunca se teve tanta produção, assim. É, mas mesmo artistas, assim, não tinha tanta gente querendo fazer esse tipo de coisa, você não ouvia falar concept art, você não ouvia falar como você ouviu hoje, você ouvia? Eu conhecia dois, três caras, assim. Sim, cara, eu costumo comparar, isso denuncia bastante a idade, mas a galera que hoje quer fazer games, era quando eu queria fazer quadrinhos, é meio que isso, assim, né, você não tinha ninguém, anteriormente, falar, eu quero fazer games, não, não tinha, então é uma coisa meio recente isso. É. Deixa eu trazer aqui, tem algumas perguntas aqui que a galera está fazendo, o Brushwork Atelier já saiu, mas ele fez uma pergunta aqui, toda, ó, toda bonita, como você equaciona anseios de ir para fora, isso mudou, amadurecimento? acho que é um ponto que você falou aí, né? O que que é, Tio, é? O que que... E como é que é a pergunta? Luiz falou tão difícil aqui. É, vou ter que pegar o dicionário aqui. Como você equaciona os seus anseios de ir para fora? não, então, é isso aí, é abandonar a ideia, eu não abandonei, entendeu? Totalmente. Mas assim, cara, eu estou bem mais aberto, assim, estou bem mais atento ao tudo que está acontecendo, essa oportunidade, por exemplo, da TFG, é uma coisa que eu nunca teria em estúdio nenhum, entendeu? Em estúdio nenhum do mundo, esse tipo de possibilidade. Eu estou tendo aqui, para fazer um projeto que a gente ia estar achando bem legal, sabe? Então, assim, são coisas que você tem que estar atento ao que está acontecendo, aparecem algumas oportunidades, e você tem que estar atento a... Lógico, você pode ter um objetivo X, mas a vida é constante mudança, né, cara? Assim, até penso isso com relação a estilo, a tudo isso, a gente está mudando constantemente, cara, às vezes uma experiência que você teve da sua vida, ou com um familiar seu, ou qualquer coisa assim, pode fazer você repensar diversas coisas, cara. Então, assim, é você, eu acho que é assim, você percebeu o que acontece também, sabe? ao seu redor, e não fica, lógico, você tem o objetivo, mantém esse objetivo, mas deixa ele ir rodando no... Que nem roda no computador os programas, aqueles programas que você não sabe fechar, você vai tentar achar no... para tentar fechar, e você não encontra a parada, e ela está rodando lá, e você tenta fechar o computador, aparece, ah, o programa está rodando, pô, mas não tem nada aberto. Então, é isso que... São rapaz que bacam música, assim, sabe? É esse tipo de coisa, você pode deixar ele rodando lá, mas assim, fica esperto, o que está acontecendo, entendeu? Então, é assim que eu, hoje é assim que eu meço, assim, eu estou tendo chance de fazer coisa que, muitas vezes, não vai sair, eu não vou poder pôr no Facebook lá, olha, eu trabalhei em tal empresa, e ter milhões de likes, e ter feito a planta do negócio, mas eu estou fazendo coisa que eu curto fazer, e não interessa para quem seja, entendeu? Isso é um outro tema também que eu gosto de falar, porque a gente tem essa... Hoje a gente tem essa... Essa provação constante que a gente tem que ter, do quão a gente é, pelo menos na nossa área, do quão a gente é bom, do quão a gente sabe fazer as coisas, sabe? Assim, e se comparando 300 vezes por cento com os outros artistas, que estão trabalhando em tal lugar, fazendo tal coisa, olha que legal e tal. E, porra, tem, assim, a gente esquece que a gente não vive a vida deles, entendeu? A gente vive a nossa vida, cara, e a nossa vida é isso, a gente tem que saber viver da melhor maneira possível. Então, entrar nesse tsunami de, de, sabe, de aparência, que é o Facebook, muitas vezes, não estou falando que são todos, porque também é muito problemático a gente generalizar qualquer tipo de coisa. Então, assim, como eu estou tendo a possibilidade de falar da palestra em alguns lugares, também é interessante a gente saber que a gente tem a responsabilidade de também falar que não são todas, mas existe, sim, para mim, pelo menos, existe um movimento que faz uma pressão para você, que você está se comparando o tempo todo, que você está vendo a vida do outro o tempo todo e está esquecendo que a sua vida é importante, sabe? E você tem momentos de felicidade, como todo mundo tem, e você tem momentos de tristeza, como todo mundo tem. Só que eles não postam momentos de tristeza deles, só isso. É mais fácil você enganar, né, nesse caso. Então, isso é uma coisa que eu também, eu sempre penso, e isso é uma coisa que me fez muito mal, porque se comparar sempre com todo mundo que está fazendo coisa, exerce uma pressão na sua cabeça e no seu corpo. E isso resulta no que você faz. Então, tem que tomar cuidado também. Acho que aquela, eu estava até conversando com um amigo meu da TFG mesmo, até assim, quando você tem essa essa empolgação de ver um artista que isso te motiva, é bom até um certo momento. Você tem que tomar cuidado para que não seja pejorativo para você, você, sei lá, um dia ir passear no parque e ficar pensando que você tem que desenhar porque você tem que melhorar o tempo inteiro, entendeu? Tipo, para mim, eu fui muitos anos assim, cara, juro. E hoje eu não sou mais assim, não. Eu acho que eu tenho momentos, lógico, agora eu tenho trabalhado bastante, mas quando eu vou descansar, eu vou descansar, eu esqueço de... Entendeu? Eu vou assistir um filme. Entendi. É, a gente já teve até o Rafa Souza, que uma vez ou outra faz coisa com a gente aqui, ele já citou uma situação que ele também ficava pensando muito e arte, arte, observação, observação, e ele acabou gerando nisso uma série de questões aí psicológicas, físicas até, né? Então, a gente tem uma... A gente vive um momento que, trazendo de novo lá naquele comecinho que a gente estava falando da fábrica, cara, antigamente você... Sei lá, eu para conseguir ver um material de fora, eu comprava aquela revista Wizard, que aí eu ia ver o cara fazendo quadrinho. E era cara, e era cara. Era super difícil. Mas era assim, nossa, aquilo era um outro mundo. Cara, hoje você abre Workstation ou qualquer outra coisa. O próprio Facebook, você tem um monte, uma tonelada na sua cara de imagem de alta qualidade, né? Eu acho que isso acaba... Gera... Para quem está na área, quem quer melhorar, quem quer aprender, acaba gerando essa pressão toda. Mas, no final, é um desenvolvimento seu, né? É um processo de autoconhecimento ali. E aí, sim, tem pessoas que têm essa dinâmica do... Tem que... Não posso... Não posso sair, tenho que estudar, não posso fazer nada. E tem a galera que, que nem você passou por isso e chegou uma hora que você fala, não, chega. Então, eu quero separar um pouco as coisas, né? É, eu acho que é importante você... Eu estava falando com o Clayton isso aí, o Clayton da TFG. Foi sexta-feira, inclusive, que a gente estava comentando isso aí. E, assim, eu acho que é importante você estudar para melhorar, óbvio, que não tem outro caminho a não ser esse. Mas tudo que vira uma obsessão é... É... Preocupante, assim, eu diria. E eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou. Então, eu só... É só uma coisa que você precisa saber que você é para você entender, e falar assim, pô, peraí, acho que eu estou indo além do normal, sabe? E muitas vezes não caminha para lugar nenhum. Se você não sabe para onde você está indo, você só quer melhorar, melhorar, melhorar. Você também não sabe o que estudar, como estudar. Cada um tem uma maneira de estudar. Tem gente que estuda específico certas coisas. Tem gente que... Por exemplo, eu não consigo estudar específico certas coisas. Hoje eu vou estudar só pé. Hoje eu vou estudar só mão. Hoje eu vou estudar só... Tanto é que eu não desenho tão bem pé, mão. Na verdade, tem um monte de coisa que eu acho que realmente não desenho muito bem, mas pelo menos eu me expresso bem. E agora o meu objetivo é me expressar da maneira que eu quero. Entendeu? E desde que esse trabalho consiga me... Esse tipo de trabalho que eu faço acaba virando profissional, que é o que tem acontecido. Entendeu? Não digo que eu sou 100% completo de falar nossa, eu estou, sabe, realizado. Não, porque as ideias não são minhas. Muitas coisas não... Não é aquela coisa que a gente quer contar. Mas é uma coisa bem legal quando você tem essa liberdade de... O pessoal pede a sua opinião. Entendeu? Você é o artista que tem a opinião. Eles estão atrás daquele tipo de estilo. Às vezes é só para experimentar, mas é legal. Entendeu? Então, não interessa como você desenha. Se você desenha a mão perfeita ou desenha a pé perfeita. Entendeu? Se eles estão atrás disso, eles vão te chamar. Então, eu sempre... E quando eu estudei, eu estudei... Eu precisava... Eu precisava falar... Eu sempre tento falar alguma coisa. Então, se eu for estudar... Se eu quero desenhar uma mão, eu vou tentar fazer personagens que têm a ver com mão. Então, teve uma época que eu fiz, isso eu nem coloquei na internet, mas é umas bruxas que ela... Tem uma bruxa que ela anda em cima de uma mão. Então, isso é uma ideia que não é um projeto nem nada. Eu queria desenhar a mão. Então, eu criei uma historinha para eu conseguir posar a minha mão e fazer o personagem em cima. Pô, aí eu consigo explorar diversos ângulos e acabo melhorando. Entendi. Acho que eu não treinei tanto, assim. Mas isso é legal, né? Cada um, é o que você falou, cada um vai encontrando o seu jeito ali para também estudar, né? A gente tem aqui bastante perguntinha. Deixa eu puxar aqui uma. Trazendo um pouquinho... Vou fazer mais uma de mercado aqui. Depois a gente entra, pega alguma de estudo, né? O Gustavo Medeiros, ele colocou aqui, mercado de pré-produção para animação geralmente é in-house. Como você começou, conseguiu trabalhar para animação como freelancer? Foi por portfólio? Foi. E assim, eu não faço... Por exemplo, no filme do Angry Birds eu trabalhei na pré-produção. Então, foi um caso raro, porque eu tinha que fazer uma função do pessoal que está dentro do estúdio. Lógico, muitas vezes a pré-produção é feita... Se você trabalha em uma pré-produção de um filme, provavelmente você vai ter que estar in-house, de fato. A pré-produção em si. A parte que eu faço ultimamente é assim, é muito pitching para a ideia tanto de filme quanto de série. Então, assim, é um negócio que não precisa o cara estar lá dentro do estúdio. Eles querem que você experimente... O que eu recebo? Eu recebo um roteiro e vamos supor que o cara queira personagens. Eu recebo um roteiro com a ideia da série ou do filme ou seja lá do que for e a descrição dos personagens. E aí eu faço do jeito que eu acho melhor. Se o cara gostar, muitas vezes, passa da primeira fase. Vai para uma outra fase. Então, o cara fala assim, experimenta aí. Aí você faz, sei lá, dez estudos do personagem. Aí o cara olha e fala, olha, eu gostei do número seis. Você pode desenvolver mais o seis? Aí você pega e faz dez daquele estilo do seis. E até o momento que assim, até o momento que está, está tudo aprovado, vai embora. Então, isso pode, pode, pode ser longo esse período como pode ser pequeno, entendeu? Então, eu não posso dizer que eu trabalho numa pré-produção em si. Eu faço mais desenho exploratório, mais a parte de pitching. Então, para quem não sabe, pitching é quando você tem a ideia do negócio e está tentando vender aquela ideia, seja de um filme, de uma série. Então, o que você faz? Você chama artistas para realizarem aquela ideia no estilo que eles estão achando que encaixa e eles tentam vender. Muitas vezes, aquele desenho que você fez fica perdido. Ninguém, mas às vezes a essência do personagem continua, às vezes sai, às vezes não. Então, assim, a maneira como eu me encontrei no que eu faço hoje é com o portfólio e tanto indo em convenção, conhecendo gente em convenção, colocando coisa na internet, é assim que funcionou para mim. Nossa. Bom, legal, cara. E aqui tem uma outra pergunta que tem a ver aqui. Hoje você está um pouco voltado para jogos, na TFG. Não sei o quanto já é a sua experiência, se ela é pequena, grande, mas tem uma pergunta do Hudson aqui. Qual a maior diferença entre desenvolvimento visual de animação e para o mercado de jogos? Eu não estou fazendo para jogo. A gente está no projeto de animação. A gente é contratado para fazer um projeto específico da TFG, entendeu? Então, a gente não está lá fixo, a gente está temporário para esse projeto. Esse projeto não tem a ver com o jogo que é sobre o jogo, mas é animação, não é jogo. Entendi. Então, está dentro do universo que você ainda... Está dentro do universo, sim, com certeza. Legal. Eu e o Peu, né? Aham. Mas, para quem não sabe, é o Pedro Conte. Mas, legal. cara, eu lembro que você falou também agora há pouco dessa questão de convenções, de você ir nessas feiras que tem lá fora, que você leva portfólio. Eu lembro na época que você foi lá para o Canadá. Você pode falar um pouquinho dessa experiência? É um negócio legal? Qual que é a sensação? É um negócio meio estressante? O que rola? Porque é um negócio que aqui não tem, né? Aqui no Brasil não... É, tem a Comic Con Experience, é isso? Isso. Mas a Comic Con é um negócio maluco, né? Tem a parte bem legal que é a parte de artesal, que você acaba conhecendo um monte de gente, mas específico para animação não existe. Então, a minha experiência foi a seguinte, quando eu saí de Vancouver, acho que era 2010, 2009, acho que 2009, 2010, eu fui para a CTN, aquela Creative Talent Network Expo lá, que tem em Los Angeles, e acho que era o segundo ano, se eu não me engano, que eu fui. Então, eu tinha tido só um ano antes. Ela era bem pequena, assim, e assim, foi impactante, porque a ideia que eu tinha de mercado quando eu saí daqui era uma, quando eu estudei no Canadá foi um pouco que isolado, assim, porque eu não fui visitar estúdio, eu não estava eu não estava na vibe de conseguir um trampo, eu estava na vibe de estudar. Então, assim, eu ficava na escola de segunda a domingo, eu comia a pizza lá, aquela pizza de dois dólares lá, eu comia não sei quantos pedaços daquela porra lá. Então, assim, eu estudei, não vi mais nada. E aí, quando eu voltei, daí depois, quando eu voltei e fui para a convenção, aí eu vi um universo que eu queria sempre, assim, assim, nossa, quero trabalhar para filme, né? Não, agora que eu fiz o curso eu vou conseguir. Aí eu cheguei, cara, nossa, foi deprimente, assim, eu fiquei deprimido, porque eu vi a quantidade de artistas que eles tinham e eles estão todos saindo de faculdade, com o portfólio formatadinho, sabe? Então, a minha experiência foi, tipo, você estar num jogo e passando de fase, aí você vai, aí o cara fala assim, olha, você vai e morre na fase, aí o cara fala assim, pô, você não pegou tal coisa que você tinha que ter pego. Aí você vai e pega aquela coisa, no ano seguinte eu ia e fazia um negócio no portfólio, ia lá, e aí o cara já vai, então, tá faltando isso, isso, então me sentia, sabe, tentando passar fase, assim, morrendo toda hora. É diferente de quem estuda lá e sai com o portfólio já do jeito que eles querem ver, sabe? Por um lado é bom isso, por um lado é ruim, é óbvio, por outro lado, eu apliquei para a Disney, acho que há um ano atrás, se eu não me engano, e o recruter falou, foi a primeira vez que eu tive um feedback de um recruter, acho que há dois anos atrás, eu acho, e aí o recruter falou para mim que o meu portfólio não era igual ao que eles acostumavam a receber e acharam bem legal. Eu não entrei, mas eu recebi pelo menos esse feedback. Aí no ano seguinte foi assim, seu trabalho é uma bosta, mas assim, nesse ano foi bom. tem esse lado positivo também, mas a experiência de você ir, ela é importante para qualquer um que quer trabalhar nessa área, principalmente que quer trabalhar para fora, quer trabalhar em estúdio grande, você tem que ir para você entender mais ou menos qual que é o mercado deles lá. O mercado deles lá é gigantesco, é gigantesco. Tem gente muito, muito boa, sabe? E assim, o que eu estava falando, você vai, se você quer trabalhar especificamente em um estúdio, você vai entrar em concorrência. Então você vai ter que ser um cara que não tem só um estilo que o pessoal ache legal, você vai ter que ser um cara que é bom para a produção. Então você tem que saber fazer a maior parte, a maior parte de coisas que você conseguir fazer é melhor. Porque você vai entrar para solucionar o problema do estúdio. Então você tem que saber mais ou menos o que o estúdio, quais são os tipos de filme que o estúdio faz, qual que é mais ou menos o estilo do estúdio para certas coisas. Você tem que saber de tudo isso antes de você aplicar, porque eles são bem específicos com relação a isso. Então a experiência foi boa porque me deu essa, me deu esse choque, sabe? De realidade, assim, o que eu estava achando que era e o que de fato é lá fora. E assim, tem muito artista bom lá, mas também tem muito artista bom aqui, também tem muito artista bom quadrinista, você tem que focar no que você quer, mas a experiência foi bem válida. E desde então eu fui quase todo ano. Então, assim, também é bom você ir para você conhecer, para você... Muitas vezes um papo, você encontra um cara que você gosta muito, e às vezes você aborda o cara como fã e você mostra o seu trabalho, depois, uns meses depois, você está pegando trabalho com o cara, entendeu? Então, lógico que tem os grandes estúdios que fazem fila para você ter o seu portfólio analisado, mas tem também essa outra galera que se... tipo, fica, sabe? Vai em tais lugares e tal, que você às vezes se conhece, tem grande chance também de você conseguir alguma coisa. Então, a experiência é sempre válida, cara. Eu acho que quem tem interesse tem que ir junto a uma grana e vai, sabe? Eu sei, é caro e tudo, mas, assim, se a gente entrar na vibe de porra, eu não posso fazer isso porque não dá, assim, a gente não vai sair do lugar, sabe? Todo mundo, de certa maneira, tem problema, tem suas limitações e você faz opções. Sabe? Assim, você faz opções durante a sua vida. Então, eu acho que sempre dá para fazer. Se não agora, mais para frente, mas... Entendi. Legal, cara. E nesse ponto, também tem a questão de você acabar... Porque aqui a gente tem um mercado como a gente estava falando no começo, pequeno, né? E você vai para um lugar que é gigantesco, tem estúdios, tem uma galera com mega portfólio, né? Então, isso também te dá uma outra visão, né? Você acaba... Às vezes, a pessoa, o artista, está meio que no mundinho dele ali e, de repente, aquilo expande, assim. Você faz... Não, total, total. Você sentiu um pouco isso? A primeira vez que você foi. Exatamente isso. Não, eu sinto sempre, mas... A primeira vez foi bem marcante, assim, para mim. Tanto é que eu me arrependo de ter feito isso. Isso é uma dica que eu dou para qualquer pessoa. Porque eu sou bem tímido, assim, né? Assim, de... Assim... Quando eu fui a primeira vez, eu mostrei o portfólio para um cara que, se eu não me engano, ele é storyboarder. Acho que ele está na Disney agora, mas ele estava na DreamWorks na época. E eu já acompanhava o trabalho dele na internet e tudo. E aí, o cara era uma... Era bem pequeno, a convenção não era tão grande. E aí, os caras tinham um bilhete na mesa escrito assim, eu posso ser o seu mentor. É só você me perguntar o que você quer perguntar. Aí, eu cheguei para esse cara e mostrei meu portfólio. Daí, o cara, meu... Esse cara foi 100% sincero, assim. Olha, é isso. Aí, tipo, nesse dia, eu voltei, deixei meu portfólio no hotel e só fiquei indo em palestra, sabe? E eu acho que foi um erro meu, porque talvez o meu portfólio não estava pronto para filme, que era o que eu queria, mas estava pronto para série, que era uma coisa que eu já trabalhava. Então, às vezes, eu podia ter pego um trabalho lá que eu deixei passar. Porque não, eu quero filme, entendeu? E eu poderia ter conhecido alguém que trabalha em série que hoje está trabalhando em filme, vamos supor. Então, assim, eu fiz cagada, mas, assim, foi um impacto bem grande para mim. Então, Recomendo a experiência. Dá hora. Deixa eu trazer alguma aqui. Tem alguma aí, Thaís, para fazer? Tem uma que é interessante, mas vai mudar um pouquinho de ir mais para o portfólio. Não sei se já é a hora. A Baunilha aqui perguntou que ela falou assim, que ela não tem nenhum curso, que ela aprendeu tudo no YouTube. Devo investir o quê? Num curso ou no portfólio? Que ela até, desculpa, repete que eu estava lendo outra pergunta aqui. Desculpa, pode falar. Ela deveria, mas é importante investir no curso ou se focar mesmo para o portfólio, aprendendo tudo sozinha? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Isso é uma coisa que eu falo com o Paulo e o Inês também. Tem pessoas que conseguem evoluir por conta própria, de maneira absurda. Tem pessoas que não. Eu, por exemplo, eu preciso, às vezes, de gente me falando como é que tem que ser as coisas, sabe? Então, assim, depende de qual é o perfil dela. Se ela é uma pessoa que talvez não tenha grana agora para fazer um curso, um curso que quer fazer, eu diria que é melhor estudar sozinho. mas se tem, se tem a possibilidade de fazer e acha que vale a pena, eu recomendo que faça. Porque você tem, primeiro, uma obrigação de que você está pagando alguém para estudar, sabe? Isso já, para mim, já é um compromisso. Você fala, pô, eu estou pagando o cara, sabe? Então, você vai acabar fazendo. E outra coisa é a pessoa tem mais experiência na área. Você vai conhecer gente que vai trabalhar na área futuramente com você, sabe? Se escolha que você ouve falar de todo mundo, quando você ouve falar de todo mundo, fala a mesma coisa, é que tem uma verdade por trás, né? Todo mundo fala, acontece, de fato. Então, sim, o contato, essas coisas acontecem. Muitas pessoas que eu estudei estão na área hoje. Então, se tem a condição e acredita no curso, no professor, principalmente, acho que vale a pena, sim. Viu, Bonilha? Está aí. Está a dica aí. O Diego perguntou aqui, você costuma mandar e-mail com o seu portfólio para as empresas ou hoje em dia elas te procuram? Hoje em dia me procuram bastante, assim, para projetos, né? Mas, eu já mandei, quando a empresa é grande, você tem que mandar. Empresa muito gigantesca. E, normalmente, algumas empresas nem trabalham com frila, mas os projetos que eu participei, eu não mandei portfólio para ninguém. Eu nem sei como o pessoal me achou. Porque eu também sou meio ruim. Eu tenho um site que, às vezes, está legal, mas está meio abandonado. Tem o ArtStation que faz tempo que eu não ponho nada. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, nem tem o Twitter, mas tem o LinkedIn. Porra, meu, como os caras conseguem, velho, manter tudo isso, cara? É um dia, você posta uma coisa em um lugar, você tem que ficar umas três horas postando em outros lugares, cara. É mais fácil você fazer outra peça para você que você vai ganhar mais. Porque é um trampo, cara. Eu admiro a galera que consegue manter, porque é trampo. Então, assim, eu estou tentando manter meu Instagram, eu tenho colocado coisa, né, quando dá, mas o que acontece comigo, normalmente, me acham e me mandam e-mail. E aí vem o e-mail da empresa. Então, normalmente, muitos acham que vem pelo ArtStation e muitos pelo Facebook, eu acho. Eu acho que é isso. Tá. O ArtStation, você sente um peso hoje para os seus trabalhos? O ArtStation o quê? Você sente um peso grande, assim, com o ArtStation? Tipo, é quase... Eu acho que sim. O ArtStation é uma referência para muita gente, né? É assim, principalmente essa área de... Não vem muito game para mim, mas a área de game é bem forte no ArtStation. E, assim, tem bastante gente lá, então, se o seu trabalho tem uma certa visualização lá, é uma coisa boa, porque o nível de trabalho lá é muito alto, né? Então, assim, acaba dando uma credibilidade também se sua visualização no site é boa, sabe? Mas também não dita nada, assim. Isso também é outra coisa que eu penso direto, cara. Não dita nada o fato de você ter milhões de seguidores ou... Eu sou... Eu acho que esse ano eu me encontrei sendo o cara que, assim, cara, sabe os caras que têm aquelas... Aqueles... 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 Restaurante pequeno, assim, que serve comida? Então, desde que a galera venha e eu consiga servir uma coisa que eu acho massa, tá legal para mim, sabe? Assim, não precisa... Não preciso abrir, sabe? Ter milhões de pessoas em... Tem dessa galera que gosta, sabe? Que deixa eu fazer do jeito que eu acho que eu acho legal. Assim, é o tipo de... De gente que, normalmente, é o tipo de estúdio que me procura também. Então, não é estúdio... Lógico, tem... Alguns têm nome, tem a Nick Jr., tem essa... Essa House of Cookies foi a que eu trabalhei mais para eles. Trabalhei durante um ano, depois, esse ano, no começo do ano, eu trabalhei com eles de novo. Eles são estúdios que não é grande, assim, mas eles fazem coisa para estúdios grandes. Mas eles em si são... É uma... Eles chamam de boutique, né? Estúdio boutique. E... Eu até esqueci qual foi a pergunta, mas... É isso aí. Mas eles me procuram, é e-mail, é e-mail. Isso, é portfólio. É. E hoje em dia, você, de frila, você trampa de casa? É, agora eu estou indo na TFG lá, né? Até conversei com o Marco que eu... queria ficar um pouco aqui, porque estou mais acostumado, mas a ideia é ir lá, fazer as coisas lá. Tá. Mas o Marco Avila perguntou aqui se para esse tipo de trabalho é melhor ou pior trabalhar em casa. Cara, de novo, depende de você, assim, eu sou bem focado em casa, assim. Eu... Tem TV, eu não ligo, então, assim, se você for disciplinado, para mim, você consegue produzir muito na sua casa. Mas, se você for um cara hiper social, você vai sentir. Não é o meu caso, assim, eu não sou tão social, assim. Eu sou um pouco, mas eu gosto de ficar em casa. Então... Tem esse problema, todo mundo, assim, não é o mundo perfeito, não acho que é o mundo perfeito, mas depende, se você é um cara que é mais sociável, eu acho que é melhor ir dentro do estúdio, mas se você... Se você é um cara que gosta de ficar em casa, vale a pena ficar em casa. Pelo menos para mim, funciona bem, assim. Eu produzo bastante em casa. E outra, eu converso com os caras pela internet, né? Não é o contato lá, mas acaba conversando com alguém, né? Vamos ver aqui o que a galera está perguntando. Ah, tem uma pergunta legal aqui do Hudson. Uma pessoa que sabe fazer várias... fazer coisas em vários estilos, teria um problema em criar um portfólio coeso? Como se definir bem? Como que se lida com a questão de estilo, assim? Essa é sempre delicada a pergunta, né? Cara, eu vou dizer o que o cara nesse... Em 2010, que eu fui para essa convenção, o cara me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, tem dois tipos de artistas. Tem o tipo de artista que vai conseguir fazer qualquer coisa que pedir. Ele vai ser tipo um... tipo um ator que não tem muito uma cara definida. Ele é um ator que vai fazer vários tipos de função no filme. Vai... Um dia ele vai ser tal coisa, outro dia ele vai ser... Agora, existe aquele tipo de ator que você sabe o que o cara vai fazer. Então, eu vou chamar o Robert De Niro porque eu sei mais ou menos como ele vai atuar. Então, assim, depende do que você quer. Se definir, é difícil porque, de fato, eu, para mim, o estilo muda com o tempo. E não é... Pelo menos para mim, não é uma coisa tão fixa assim. Você identifica a pessoa pelos erros que a pessoa comete sempre. É o vício, sabe? O estilo, acho que, vem do vício de fazer as coisas de uma maneira que você a sente mais confortável. Então, assim, para trabalhar, depende de onde o cara quer trabalhar, mas para arrumar um trabalho de início, é importante você saber fazer tudo. Você não tem estilo nenhum, na minha opinião. Quando eu entrei na Vetor, eu não sabia fazer storyboard, por exemplo, e eu aprendi na raça. não sou o mestre do storyboard, nem nada, mas eu aprendi a fazer o que os caras me pediram. Então, assim, eu conseguia realizar a minha função. E aí, não tem estilo nenhum. Agora, se você está procurando se achar ou ter uma cara do seu trabalho, uma, vai acontecer naturalmente mesmo, isso é uma real. Você vai acabar encontrando, porque você vai acabar encontrando esse atalho para fazer as coisas de uma maneira mais fácil. Agora, se isso aí vai te trazer trabalho no seu estilo, aí já é outra história. Porque pode ser que você tenha um estilo que seja bem aceitável por diversas pessoas, pode ser que você tenha um estilo que a galera seja bem limitada, uma coisa bem, sei lá, eu sempre penso em artes plásticas, essas coisas, sabe? Assim, certos artistas acabaram se destacando em artes plásticas, por exemplo, tem vários que se destacaram e tal, e você identifica o cara, mas muitos deles também se perderam por aí, sabe? Então, eu acho que depende do que a pessoa quer fazer. De início, se ela é estudante ou ele, quem é? A pergunta é de quem? É do Hudson. Hudson. Então, se é estudante ou se está começando na área, é importante você saber, cara, experimenta o máximo de coisas possíveis, sabe? Experimenta fazer tudo. Uma hora você vai encontrar alguma coisa que você gosta mais e aí você investe nisso. É muito difícil você começar pensando assim, cara, eu quero fazer personagem. E aí você não fez nada do resto, mas você quer fazer personagem. Pode acontecer? Pode. Um dos exemplos é o Mike, ele se destacou fazendo uma coisa, sabe, muito cedo, ele é muito novo, ele já sabia o que ele queria e ele conseguiu, entendeu? Mas é um caso raro também. Você não vê sempre. Então, assim, para a maior parte das pessoas é difícil encontrar. Então, eu, por exemplo, eu sempre quis fazer, eu queria ser quadrinista, depois eu queria ser animador, daí eu vi que a animação não era para mim e eu queria fazer personagem. Aí eu entrei na vetor e comecei a fazer storyboard. Fiz mais storyboard do que personagem. Agora eu estou conseguindo fazer um pouco de personagem. eu estou há, sei lá, 11 anos fazendo isso. Entendeu? Então, para mim nunca foi uma linha reta, assim, para mim sempre eu fui entrando. Os caras vão falando, faz isso aqui, beleza, eu faço, você consegue fazer isso? Não sei, mas eu vou tentar fazer, sabe? E numa dessas, você vai achando o que você mais gosta de fazer. legal, você vai acabar, meio que o processo vai fazer você ir se encontrando também. É, isso pelo menos para mim, tem gente que é mais objetiva, sabe, o que quer. Legal. E, deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui que eu ia fazer, cadê? Ah, a Beatriz Castilha está perguntando se você tem, pretende em algum momento montar um workshop online, presencial, como que é a sua pegada nessa área, você já teve essa experiência com educação, aula, palestra? Ah, palestra já, já tive sim. Não, então, eu quero fazer isso, mas assim, eu sinto uma grande responsabilidade em ensinar, sabe, assim, eu acho que eu não, não estou, eu acho que a gente nunca está 100% pronto para nada, mas, mas assim, eu tenho pensado e tudo, eu acho que, por enquanto, eu estou trabalhando, estou estudando também, mas eu penso em fazer um dia assim, assim, workshop, palestra, eu já dei, dei algumas já, então, é uma coisa que eu, por exemplo, é um assunto, esse tipo de assunto eu gosto de falar, sabe, eu falo durante horas, então, eu acho que seria até uma boa, mas, eu preciso organizar, sabe, é um negócio que eu acho que dá trabalho fazer, você tem que estar, não adianta você abrir um curso e foda-se, sabe, assim, tá, tudo bem, o pessoal vai se inscrever e você vai dar lá um pouco de atenção, acho que tem que pensar no que você vai falar, tudo isso, então, eu espero, mas não agora, mas no futuro sim. Nossa, vou falar baixinho aqui, vou entrar cá, só entra a gente, tá? Legal, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ah, tem um, ah, eu conheço, Fabrício Borrer, sou quadrinista e queria muito trampar com storyboard e criação de personagens, alguma dica de como montar portfólio para essa área? Eu acho que assim, se você, se você não tem nenhum projeto que você está trabalhando que você possa mostrar, começar é sempre você tentar fazer, se você é quadrinista, provavelmente você tem suas ideias e tal, então você encara isso como se fosse um projeto, você tem um vídeo do Jake Park, inclusive, que eu acho que ele fala isso, e é uma verdade, você, se você não tem projeto, você cria o seu, então você imagina uma história para você, você cria o board do jeito que você acha que tem que ser e você cria os personagens, e aí você mostra, e aí você vai ver o retorno das pessoas, você mostra para o pessoal que faz storyboard, mostra para o pessoal que faz personagem, e por aí você vai tentando montar um portfólio que esteja pronto para trabalhar especificamente com isso, né? Então, assim, se você não tem, e não está trabalhando, você cria um projeto seu. Para mim, funcionou assim também, eu não tinha coisa para mostrar, eu criava as minhas ideias e colocava, tipo assim, eu montava um projeto fantasma, para mim só, só para provar para os caras que eu sei fazer esse tipo de coisa, sabe? E aí você vai pedindo feedback, as pessoas vão falando, olha, você tem que treinar mais isso, olha, aqui você tem que treinar mais aquilo, ou assiste tal filme, essa sequência aqui poderia ser contada dessa maneira, é muito repertório também, que eu vejo que, pelo menos os grandes caras que eu admiro, eles têm, têm muito repertório, os caras lêem muito, os caras assistem muito filme, os caras vivem muito, viajam, então, assim, não é uma coisa que você conquista só desenhando, você tem que ter repertório, entendeu? Eu aconselharia o cara a fazer um, criar o próprio projeto, e aí põe no projeto o que quer fazer, e isso vai virar seu portfólio, você só vai pôr no seu portfólio o que você quer fazer, porque não adianta também você pôr uma coisa que você não quer fazer, e vão acabar pedindo aquilo para você, entendeu? Então, tem uma... Pode falar? Pequê, atualmente, quanto você se foca, assim, em projeto pessoal e trabalho? Como você consegue equilibrar as duas coisas? Agora, é nulo, trabalho pessoal, trabalho pessoal, assim, trabalho pessoal, eu não, faz um tempo que eu não consigo fazer, assim, porque, porque, assim, eu estava trabalhando muito de frila, agora eu estou nesse projeto que demanda uma atenção bem grande, uma responsabilidade bem grande, então, a parte pessoal fica um pouco esquecida, mas, assim, comigo, eu não, lógico que eu sinto falta e tal, mas eu sou, eu, de fato, eu gosto das coisas, eu quero aprender coisas novas, então, nesse momento, eu estou aprendendo coisas novas, eu estou vendo a coisa do outro ângulo, então, isso já está me satisfazendo, de certa maneira, porque é uma experiência nova, é uma coisa nova, é uma coisa que eu nunca fiz, então, assim, eu não sinto tanta falta de parar para desenhar uma coisa que é uma ideia que eu tenho, as ideias que eu tenho, elas estão aí, sabe, eu tenho anotado, tenho um sketch em um lugar, e muitas vezes eu faço, a gente tem um projeto que a gente está tentando fazer, né, Thaís, que aí sim, é uma ideia minha, é uma coisa que eu quero contar já faz tempo, então, assim, isso aí está armazenado, está tentando rolar, entendeu, então, lógico, uma vez acalmando os trabalhos, eu vou voltar a fazer coisa pessoal, mas, agora, nesse momento, eu não sinto tanta falta, também tem a questão, sabe, a gente estava comentando antes, Ramon, muita gente acha que é, nossa, é o sonho da vida, trabalhar com desenho, e de fato é, era o meu sonho, sempre foi, só que é trabalho, entendeu, não tem jeito, é, assim, não é fácil você ficar pensando 24 horas por dia, não é um trabalho fácil, então, as pessoas também têm que saber que, lógico, tem momentos felizes, de diversão, que você está desenhando aqui, com uma música, você fala, nossa, que legal, mas tem dia que, porra, é difícil, é difícil, então, assim, é como qualquer outro, a sua cabeça no final do dia está gigantesca, você não sabe como resolver certos, certos problemas, entendeu, então, assim, é legal a gamorização, a galera, nossa, é, vai, mas, assim, cara, para mim, é difícil, muitas vezes, então, então, também tem que tomar cuidado para o seu trabalho não te frustrar e você acabar não querendo mais fazer, não quero mais desenhar porque eu desenhei demais, sabe, assim, então, tem esse limite também, mas, atualmente, para mim, não tem problema, e quando, quando eu tenho um trabalho mais regrado, assim, de fila, que o cliente, eu tenho horário de cliente, e tal, aí eu consigo fazer coisa pessoal, extra tempo, e tal, não tem problema, mas, no momento agora, eu não estou sentindo falta, mas, eu sempre tenho uma coisa que eu faço em paralelo, sempre tenho, só agora, no momento que eu não estou, há uns meses já. e, deixa eu pegar, ah, tem um Rafa aqui, ele está pedindo uma, que você, eu vou emendar a pergunta dele em outra aqui, ele está perguntando se você tem algum artista que, para indicar que trabalhe só com storyboard, algum, cara, tem um brasileiro que chama Vitor Sampaio, não sei se a galera conhece, é um moleque ainda, ele é muito bom, ele trabalha com storyboard, e, eu acho ele muito bom, assim, como é brasileiro, é mais fácil você conversar e tal, eu acho ele, tem um cara que chama Israel também, que é muito bom, eu não sei, eu esqueci o sobrenome de Israel, mas, ele também é muito bom, então, assim, esses dois, e aí, talvez, você falando com eles, eles vão indicar mais gente, mas, eles, com certeza, vão ter mais coisa para falar, porque eu não sou um cara específico de board, né, eles trabalham com isso só, então, mesmo o Ivan Freire, acho que chegou a fazer board também, então, procure esses caras aí, os caras podem ajudar. E o que que hoje é a sua, ou hoje, ou qual que é a sua principal referência, ou grande artista, ou artistas que você tem como um top ali? Cara, é assim, eu também tenho fases de gente que eu falo, putz, esse cara é foda, aí eu começo a ver um monte de coisa, daí eu troco, é que nem música, para mim é que nem música, tem vezes que eu curto uma música, aí eu fico tocando dias a música, até uma hora que eu não aguento mais, aí eu troco, aí eu tenho outra, daí eu falo, nossa, essa aqui agora vai ficar, aí eu fico cinco dias ouvindo. Então, assim, um cara que mudou, um cara que é referência para mim, mudou a minha percepção, porque eu conheci, foi o Dice mesmo, o cara mudou a minha, mudou a minha percepção como artista, eu acho, porque é um cara que é focado para caramba, ele, ele, assim, o cara é corajoso, porque de fato ele saiu da, da Pixar e foi abrir o estúdio dele para contar as histórias que ele é afim de contar, para o público que ele está pensando em contar, então isso é uma decisão bem corajosa. Fora isso, o cara é um puto artista, assim, fudido. Então, ele com certeza é uma das minhas referências, só que, cara, eu tenho, eu acabei conhecendo um monte de gente, né, tem um cara que, eu não conhecia, chama Richard Thompson, ele já faleceu, já, ele tem um estilo que, assim, é, é um cara que para mim é referência também, ele, ele tem um, tem um livro que chama The Art of Richard Thompson, e tem um, uma conversa entre ele, e o, e o cara que, o Bill Waterson, que é outro cara foda, entendeu? então, assim, eu conheço diversos caras, assim, referência, referência mesmo, tem um monte do que eu gosto, mas, de citar um que vem na minha cabeça, é mais pela experiência que eu tive, que foi o Dice, assim, mudou, de fato, a minha percepção como artista, sabe? Mas, cara, tem muita gente boa, assim, tem os caras, eu tenho visto muita gente antiga também, eu comprei um livro, que chama The Hidden Art of the Disney Golden Ages, alguma coisa assim, acho que tem, tem três livros, se eu não me engano, ou dois, lançaram dois, e vão lançar o outro agora, mas aí você vê artistas, cara, da Disney anos 30, anos 20, que você nunca ouviu falar, e é gente fantástica, assim, sabe? Então, é sempre legal, eu sempre tento achar gente nova, ou gente que eu não conheço, mas eu também tento não deixar isso influenciar tanto o meu trabalho, então, eu tento me basear na minha sensação também, em diversas coisas, na minha opinião, sabe? O que que, lógico que eu sou a junção de todas essas influências, mas eu também sou um pouco do que eu sou, então, é, um cara seria esse, seria o Dice mesmo. Não, é uma mega referência aí para o pessoal, dar uma... É, o pessoal deve conhecer, né? O cara é uma bomba. Nossa. Cara, teve uma pergunta do Thiago Baltar aqui, e aí Thiago, beleza, cara? Está sempre acompanhando aí. Existe um bom mercado em VisDev no Brasil? Qual a melhor maneira de montar portfólio com essa ênfase? Foca-se em personagem, cenário, color key, tudo junto? Eu diria que, assim, a parte de VisDev, ela é, por exemplo, se você quer fazer design de personagem, lá fora, normalmente, eles dividem. Você, ou você é só design de personagem, você vai fazer tudo relacionado a personagem, não só criar, você vai, muitas vezes, você não vai criar, você vai ter um cara que talvez, esteja na empresa mais tempo que você, e vai fazer um esboço do personagem, você vai ter que fazer rotação, vai ter que fazer pose, vai ter que fazer expressão, então a parte bem mais técnica de personagem. Você pode ser esse cara, dentro do VisDev, você pode ser esse cara de personagem, ou você pode ser esse cara que faz próprio cenário, ou você pode ser esse cara que faz cor, faz luz, essas coisas. Então, é bem dividido, assim. Por exemplo, na Pixar, o Dice era o cara que era diretor de cor e luz para o filme. E ele era diretor de arte daquele setor, de cor e luz. E tinha o Kondo que fazia set design. Então, assim, era uma combinação dos dois. E nenhum dos dois fazia character design, sabe? Nenhum fazia personagem. E eles eram considerados como artistas, não tem uma parte de VisDev na Pixar. Mas, na Disney, por exemplo, tem. E aí tem, por exemplo, o Corey Lofts é um cara que começou como artista VisDev, agora acho que ele é production designer, eu acho, design de produção, que ele faz, que é um cargo mais acima. Mas, o cara sabe fazer de tudo. O cara faz cor, o cara faz personagem, o cara faz proto, o cara faz cenário, o cara faz tudo. Então, assim, se você se considera seguro em tudo, põe tudo no seu portfólio. Se você acha que você é melhor em uma coisa ou outra, põe aquilo que você acha que você é melhor. Agora, no Brasil, não tem muito mercado para fazer isso. Então, assim, no Brasil, seria mais uma, você acabaria sendo mais um ilustrador. Assim, ainda não tem um nicho específico para isso, sabe? Para fazer, não vão te contratar para fazer exclusivamente personagem, só se você estiver trabalhando em uma série e tal, e talvez você vá fazer essa parte específica. mas não é uma coisa comum, comum ainda, sabe? Então, teria que arriscar, mas dá para fazer, tem gente que pede. Então, tem empresa que tem, na Vetor, por exemplo, e a Monde tinha, tinha para, a gente fazia personagem, cenário, fazia tudo lá. Então, normalmente em agência, você vai acabar fazendo um pouco de tudo, mas, especificamente VisDev, eu acho que não tem ainda um mercado específico para isso, não. Agora, para portfólio é isso, põe o que você acha que você é melhor, cara, o artista de VisDev faz tudo. Então, não faz, não põe storyboard, mas de cenário, próprio, personagem, e põe tudo. Cor. É isso aí. Massa. Cara, a Gabi comentou aqui para você fazer um top 10 de indicação de livros aí. Então, ficou o convite aí. Não, não precisa falar. não precisa falar. O cara já corre ali, já corre. Você ia me foda, bem grandão, cara. Nossa, não vai fazer, pode mandar uma mensagem para mim depois que eu indico aí. Então, beleza. Cara, acho que, assim, já deu para pegar um pouco várias fases que você passou aí, hoje está como freelancer. Você tem alguma área que você ainda quer se aventurar? Você quer aprender? O que você sente que como artista você está precisando, aonde você acha que você precisa melhorar? Ah, e tudo. Isso é fato. eu comecei a fazer o curso do Cárcamo, de livro infantil. Felizmente, eu não consigo fazer o negócio direito, a maneira como tem que ser, porque eu tenho trabalhado muito e aí, esse mês que passou, eu trabalhei final de semana, precisava entregar os negócios e não consegui fazer, mas isso é uma área que eu tenho vontade. eu acho que é uma área que, assim, já várias pessoas vieram me dizer, assim, cara, você tem que fazer um livro infantil, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que eu, por ter tanta gente falando, você fala, puta, eu acho que tem alguma coisa aí que pode ser interessante. Então, essa é uma área que eu penso em me aventurar um dia, talvez não agora, mas é um dia, sim, um dia eu tenho vontade. legal, cara, tem tudo a ver com o seu estilo, realmente, bater o olho já consegue imaginar. É, então, pode ser uma boa ideia. Legal. Bom, acho que, cara, também a gente não quer abusar do seu tempo aí. Acho que já foi uma conversa bem legal, acho que deu para o pessoal conhecer um pouco mais de algumas áreas, né, que às vezes não são tão conhecidas, né, que é uma área, às vezes ela está meio que no background ali, né, que a galera tem que caçar um pouco de informação para conhecer, então é legal trazer porque existe essa área, existem profissionais envolvidos nela, e aí a gente também trazendo você, trazendo os profissionais para poder mostrar também, a gente teve uma pergunta aqui, quais áreas de atuação, então você já falou um pouco delas aí, para desmistificar um pouquinho, né, o que que dá para fazer, onde que dá para atuar, como que pode ser um pouquinho o caminho das pedras para chegar em determinado lugar, né. E aí, eu posso dizer, cara, você vai chegar, às vezes você sonha em trabalhar com uma coisa, você vai chegar e vai querer trabalhar com outra coisa, tipo, eu digo, eu acho que assim, tem que tomar cuidado porque muitas vezes eles dizem, né, você toma cuidado com o que você pede, então, assim, é uma verdade também, então, muitas vezes, é só você sabendo, passando pela coisa para você saber que, e às vezes você tem esse objetivo, você acha, você alcança e você fala, pô, mas agora eu estou afim de fazer esse tipo de coisa, então, para mim é uma constante variável, assim, né, eu acho que, eu espero que a galera aí tenha tirado um proveito aí, tenha sido bom para o pessoal, para dar um panorama geral, pelo menos, da minha experiência, né, como artista, desse tempo todo que, eu faço só mais de 10 anos, acho que eu, eu nem sei quando eu comecei, acho que eu comecei em 2000 e, sei lá, eu não me lembro. Legal, cara, pô, muito bom aí, poder conversar, fazia tempo que a gente não conversava, é, eu quero mandar um abraço para os caras aí, o Rui, o Rui, o Rui, o Borgão, cara, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, cara, que já me conheceu, já que trabalhamos juntos, aí é uma galera, então, pô, queria, eu acho que todo mundo é de certa maneira importante, sabe, para, porque, colaborou com algumas coisas da, da vida, assim, sabe, então, eu acho que, graças a Deus, eu tenho amigos na área que eu posso conversar, e, mesmo que a gente não se veja sempre, mas, pelo menos a gente se conhece, e sabe que, às vezes, um problema que você tem, uma dúvida que você tem, você sabe para quem perguntar, né, então, no final das contas, a coisa mais importante é isso aí, cara, o pessoal gostar do seu trabalho, like no Facebook, tudo isso é legal, vai te dar trabalho, vai te trazer certas coisas legais, mas, a gente não pode esquecer a parte humana também, cara, que, o, o interesse, só pelo interesse, é complicado, assim, sabe, então, eu acho que a gente também tem que dar uma olhada na, na questão de, nessa área é muito difícil entrar, e, muita gente faz de tudo para entrar, e acaba esquecendo que são pessoas, entendeu, e, e, o interesse passa por cima das outras, dos outros valores que, para mim, são bem mais importantes, então, você vai ter amigos na área, você vai ter inimigos na área também, vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar, mas, a questão de tentar ser sincero é bem importante, assim, pelo menos para mim, então, isso também é uma dica que, se eu tenho a oportunidade de deixar, eu deixaria. Nossa, perfeito, cara. Bonito. Momento filosófico, agora, que eu tenho a ver aqui. Massa. Bom, galera, a gente vai, vamos encerrando aqui também, liberar o Pequê aí, obrigado, Pequê, mais uma vez, pela oportunidade. Valeu, bom te ver, Ramon e Thaís, e, obrigado aí pela oportunidade, meu, espero que tenha sido massa aí. Foi, foi bem massa, cara. Então. Valeu, galera que estava assistindo até agora, acompanhando a gente, depois você também vai ver o vídeo gravadinho aí, não deixem de acompanhar nossos canais aí, todas as redes sociais, todo o material que a gente tem produzido, e lembrando que, em breve aí, Masterclass com o Pequê e o Gabriel Soares, 9, 10 de setembro, podendo mostrar um pouco, aqui ele falou, e aí na Masterclass você vai poder mostrar. Agora fodeu, né? Agora fodeu. Agora já era, cara. Sem problema, falar é fácil. vai mostrar aí um pouco da técnica, dos processos, vai ser um bate-papo bem legal, e aquela coisa que a gente sempre fala de poder aproximar as pessoas do artista, e ver que ele é igual a todo mundo, é um cara que senta aí na frente da prancheta, do computador, e se dedica às suas boas horas, para produzir um trabalho bem massa. Beleza, pessoal? E acho que também ter contato com outras pessoas da área, e ter a experiência de ter um portfólio review, com você, Fernando Pequê, e também com o Gabriel Soares. Exatamente, tragam suas artes aí, para eles... Vai ser legal. Eles não vão fazer o que o cara fez lá, ou faz, né? Não, não, não. É, o crescimento também, né? Não, é para ser sincero, mas tem maneiras e maneiras, né? Com certeza. Mas é isso, então, Pequê, galera, Thaís, obrigado aí. Valeu. A gente se fala numa próxima, e esperamos você por aqui. Valeu, gente, boa noite. Falou, galera, até a próxima. Obrigada, obrigada, Pequê. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.